Bom dia, bom dia, bom dia. Quero dar um bom dia a todos aqui, tá? Que vai ver esse vídeo pra essas pessoas que essa palavra possa nos fortalecer no dia de hoje, tá bom? Nessa sexta-feira, onde o Senhor nos concede essa oportunidade, né? De nós poder levantar, de nós poder olhar pra cima e agradecer a Deus, amém? Então, eu quero ler aqui um salmo pra vocês, que se encontra em números 20, tá? Vou estar lendo aqui um versículo pra vocês, pra meditação nesse dia, amém? Que se encontra assim. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Enviei-te socorro desde o seu santuário. E te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceder-te conforme o teu coração e cumpra de todo o seu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, alvoremos pendões. Satisfaça o Senhor de todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva ao seu ungido. E ele ouvirá desde o seu santo céu. Com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalo. Mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Do nosso Senhor, nosso Deus. Uns curvam e se caem. Mas nós levantamos. Estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos colocou nesta sexta-feira. Que fala no salmo. Que nós temos que fazer menção da palavra de Deus. Como eu estou aqui. Eu estou fazendo a menção do nome do Senhor. Porque muitos hoje estão confiando na sua inteligência. Estão confiando na sua capacidade. Estão confiando no seu dinheiro. Mas nós não. Nós confiamos no Senhor. É por isso que nós estamos de pé. Nós caímos, mas nós permanecemos de pé. Porque é assim que é o nosso Deus. Que nem está aqui. Uns curvam-se e caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Nós estamos de pé. Dando glória a Deus. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. E é dessa maneira mesmo. Não importa o que está acontecendo na nossa vida. O importante de tudo é que o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é grande para nos ajudar. Então, é por isso que nós temos que fazer mesmo. Menção da palavra de Deus. Porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Deus nunca vai decepcionar os teus filhos. E se nós confiarmos. Nós colocarmos a nossa confiança no homem. Claro que lá na frente nós vamos se decepcionar. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é fiel. Então, que cada um de vocês toma aposta. Essa palavra nesta manhã. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Estou indo com o meu trabalho. Com a proteção. Com a graça de Deus. E que vocês possam ter aí uma excelente sexta-feira na presença de Deus. Se for bom para você esse vídeo. Compartilha. Se você gostou. Deixe seu joinha para estar apoiando o canal. Porque é muito importante você estar apoiando o canal. Que assim o canal vai estar crescendo cada dia mais. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.